Curta aí galera nosso canal, dá um like, se inscreva no canal, eu achei uma caixinha, um cofrinho, hoje eu achei um cofre no lixo, olha só meu menino abrindo, meu filho abrindo o cofre para tirar o dinheiro que estava no lixo. Nossa, como aqui é o dinheiro? Peraí que a mão, a mão tá aqui, peguei. É de duvidar, mas esse cofre estava no lixo, eu peguei ele, só tinha umas pratinhas. Só tinha umas pratinhas, balançava, eu achei que era pratinha de cinco centavos, só tem pratinha de um real, cinquenta centavos, tem nota de cinco, de dois. Achou até uma nota de dez, esse cara não estava precisando de dinheiro não galera, jogou o cofre com tudo dentro. Inscreva-se no canal, dá seu like, aperte o sininho, para você receber novos vídeos do nosso canal. Vamos lá, cara! Acai, uu! Olha, olha, olha! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Dá seu like para você receber as notificações do nosso canal. A gente, eu achei um, esse cofre no lixo agora à noite e peguei, achei que tinha só pratinha de cinco centavos. Já tirou várias notas e várias pratas de um real. Ele está tirando mais ainda. Olha lá. É de duvidar, mas é verdade, viu, galera? Mais uma nota. Mais uma nota. A nota não. Mais uma nota. 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 Mais um... É parting? É... É CO makei? É... 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 Oi galera esperta, dê seu like inscreva-se no canal, aperte o sininho para você receber novas ativações do nosso canal curte aí nosso canal galera, cofre no lixo com dinheiro